O que é a Querata? Olá, este nosso que é a Querata de hoje é com um verdadeiro embaixador da Itália, em Uberlândia, o amigo Rogério Crosaro. Rogério, onde veio essa paixão pela Itália? Celso, na verdade, nós somos descendentes italianos, né? Meu bisavô é o primo Crosaro, meu tataravô é o Cesario Crosaro, então temos muitas histórias em Uberlândia, né? Mas a verdadeira paixão mesmo não veio, assim, da família em si. Lógico que a família influencia no abraçar, no falar alto, no gestipular, mas a paixão veio quando eu fui para São Paulo conhecer uma cantina italiana em São Paulo. E despertou, eu tinha lá seus 17 anos, e trouxe toda uma paixão momentânea em mim. E você imaginava, quando você era menino, que você ia mexer com culinária, com evento? De maneira nenhuma, Celso. Eu falo que a gente estava em São Paulo, nós tínhamos uma confecção, né? Então, onde a gente, eu era o responsável pelas compras das boutiques, da indústria. E eu fui, meu time levou uma cantina no Ibirapuera, e a gente não sabia a diferença entre espaguete para talharim, Então, a gente não sabia nada. Foi uma coisa, assim, divina mesmo, do céu, que veio e deu para nós uma visão de um novo negócio, né? E como que foi essa iniciativa de criar a cantina lá em frente à PAF? Na época, nós estávamos com a PAF, que é a confecção, né? Que era dos meus pais, dos meus avós, dos meus avós. E nós estávamos com uma fase difícil, empresarialmente falando, meu pai, minha mãe. E quando eu fui em São Paulo, descobri uma oportunidade nesse negócio de alimentos. E como que foi montar o castelo, assim, do nada, né? Celso, é outra coisa que a gente fala que é do céu, né? É divino, porque de lá mesmo eu liguei para o meu irmão, meu pai e minha mãe estavam num processo até de separação, e eu liguei para o meu irmão, falei, Júnior, já sei o que nós vamos montar no lugar da confecção. Falei, assim, como assim? Falei, na hora que chegar aí a gente conversa. E eu fui com a certeza que nós iríamos montar uma cantina. Tá certo que o modelo de negócio nosso era um negócio bem aquém do que nós inauguramos, né? Era mesmo uma casa que a gente estava pensando em reformar, com 10 mesas, 20 mesas. E a hora que eu cheguei de São Paulo, já fui direto na sala do meu irmão, que é o Algalvo Júnior. E virei para ele e falei, olha, eu vou montar assim, assim, assim. E ele falou, olha, a gente não conhece do ramo, né? Nós somos de confecção, já fazia 25 anos que nós tínhamos confecção. Aí eu falei para ele, não, vai dar certo, entendeu? Eu já apaixonei, não tenho conversa. Ele virou para mim e falou, olha, então vamos arrumar alguém que saiba do ramo para estar com a gente no processo e a gente monta junto. O telefone tocou. Uma tia minha que estava morando em Cuiabá, que é a irmã da minha mãe, falando que estaria mudando para a Uberlândia. E lá em Cuiabá ela tinha uma churrascaria e uma choperia. Então, dali começamos o projeto da cantina. Inauguramos uma cantina que cabia 200 pessoas. Para 1988 é um feito, né? Pior que eu lembro disso. Na verdade, ela estava junto. E a expansão do Castelli? Célio, foi uma coisa natural, né? Natural, mas foi grande a mudança. É, porque nós começamos já muito maiores do que nós queríamos, né? Um restaurante que tinha uma parte de fora, de choperia, com mais de 30 mesas, dentro do salão, com mais de 50 mesas, dava 200 lugares só dentro do salão. E nós começamos a fazer eventos. E foi aparecendo uma nova demanda. Quando nós vimos, nós já estávamos fazendo buffet. E foi naturalmente crescendo. Até nós saímos do prédio da Avenida Brasil, fomos para a mais central. E fomos, alugamos na época no Uber Shopping, era o Cassino Brasil, para montar o primeiro salão de festa nosso. E foi evoluindo com uma nova etapa. Nós estávamos construindo um prédio na Avenida Nicometes, que na época, a gente brinca, que teve um juiz lá que cismou com a construção, que ali não era comércio, que tudo. Começamos a construir e, mesmo assim, ele conseguiu embargar a obra. Embargou a obra, interditou, entrou o trem de demolição. E, nesse meio, apareceu o negócio de estar comprando um outro terreno mais afastado hoje, que é a Castelli, né? Então, toda vez que tem um problema na sua vida, é uma beleza. Mas é aquilo que a gente fala, tudo mostra o zelo de Deus para a nossa vida. E, mas é mais ou menos mesmo, quando fecha uma porta, a gente fala que Deus abre uma janela. Quando fecha uma janela, Deus abre uma porta, duas portas, três portas. Rogério, mas sempre vocês mantiveram esse estilo italiano, em todas as casas? Em todas as casas, sempre foi italiano. Nós começamos a cantina italiana, Castelli Romani, e passou para depois, nós montamos a pizzaria Coutinho Itália, nós montamos a cantina Veneza, no antigo Uber Shopping. E, no final, nós tiramos Romani, porque os eventos, a parte de evento começou a crescer muito, mas nunca perdendo a identidade que é a italiana. E agora, esse estabelecimento tão lindo que está aqui, que é o Família Crosara, né? De onde que veio a inspiração? Você foi em São Paulo também ou você foi na Itália? Nós tivemos prazer e privilégio de ir em Veneza, em Roma, conhecer ao longo desses anos, né? E ver a identificação. Mas, de novo, em fevereiro, 23 de fevereiro de 2018, Deus, novamente, me acorda às 5 horas da manhã e me dá o projeto da cantina toda. E conta, como que as famílias sentem quando chegam aqui e veem os seus entes queridos, assim, sendo homenageados? Eu falo que a cantina, ela foi feita pra trazer a tradição italiana, uma boa alimentação, mas um lugar de experiência com a música italiana, um lugar onde a gente conta a história das famílias que fizeram bem para o Berlândia, das famílias que ajudaram o Berlândia a ser o que é hoje. Não simplesmente vieram, desfrutaram de todo, né, capitalismo, de toda prosperidade em o Berlândia, mas aquelas famílias que deixaram recursos e ajudaram a construir o Berlândia. Essa é a função da família Crozara, ela é pra contar as histórias de o Berlândia também. E o Berlândia gosta da cultura italiana? O Berlândia, eu acho, tem uma paixão com o Berlândia, com a história italiana, né? O Berlândia, ele é um grande centro de descendentes italianos, né? Nós temos aqui confrarias italianas, nós temos um grupo de pessoas aí que se reúnem pra falar em italiano, pra ter uma boa comida italiana, pra tomar um bom vinho. Então, ela te dá esse retorno pra família, pros italianos de Berlândia. E quando um P.O. de origem italiano legítimo entra aqui, qual que é a manifestação dele? Olha, todo italiano, ele carrega uma carga muito pesada, muito tradicionalista, né, da comida italiana, da cultura italiana. E eles sentem-se representados aqui. Todos falam que lembra a comida da mama, lembra o ambiente da Itália. Eles falam que remete como se eles tivessem viajado pra Itália naquele momento que eles estão aqui dentro da cantina. Agora que a gente não tá podendo viajar, vamos aproveitar. É verdade, né, que tá todo mundo com saudade. A nossa Itália sofreu tanto com essa pandemia, né, e espero logo, logo, a gente poder estar com essas fronteiras abertas, com essas viagens turísticas, todo mundo de volta, a normalidade, né. E que a gente possa se abraçar como a gente gosta tanto, né. Nós somos da península lá, né. Eu acho que o italiano é fora de tudo, né. O italiano tem muito disso. Mas muito obrigado, Rogério. Obrigado por você compartilhar conosco uma história tão bonita e essa presença marcante que você faz da Itália aqui na nossa cidade. Eu que agradeço, né, Celso, por todos esses anos, né, que você é uma pessoa que nos acompanha desde o início da Castelli. Você é o cara que sempre nos prestigiou nos nossos eventos. E mais que nunca, nesse projeto, né, você tem algumas assinaturas suas ali que são histórias de famílias que você contou pra nós. Então, nós somos privilegiados por você fazer parte desse projeto nosso. E eu é que agradeço a oportunidade. Até a próxima!